O primeiro finalista já foi escolhido e nesta quarta, preparados para mais um grande show de dança, mais 10 candidatos entram na pista e vão ter que aguentar a pressão, porque apenas um vai receber o selo de aprovação, quem vai dar o passo mais próximo do prêmio de 200 mil reais. Se ela dança, eu danço, nesta quarta, 8h30 da noite, no SBT.